Olá Zero Novers, tudo bem? Eu sou o Denis, esse é o canal Zero 9 Car. Bom, nesse canal nós falamos basicamente sobre carros, alguns outros assuntos, mas sempre ligado ao meio automobilístico, ao mundo automobilístico, né? Então se você tem interesse nesse tema, te inscreve aí no canal para você ficar por dentro dos próximos vídeos. Bem, na sequência de alguns vídeos que eu tenho feito nesse carro, que é uma Mitsubishi ASX, essa daqui especificamente 2012, motor 2.0 16 válvulas, equipada com câmbio CVT. Bem, hoje eu quero falar para vocês sobre o Cruise Control, ou piloto automático, como dizem. Particularmente não gosto da nomenclatura de piloto automático, porque na minha concepção, piloto automático precisa de mais funções, além de manter uma velocidade estável. Mas enfim, assim é chamado, Cruise Control, ou controle de velocidade de cruzeiro. Como funciona isso? Funciona da seguinte maneira, aqui nós temos os comandos do Cruise Control, onde a gente vai ter o botão de acionamento on-off, vejam que ao acionar o botão, eu desligo ou ligo o controle de cruzeiro. Acionando, lá no painel, vai aparecer para mim lá em cima, Cruise, ligado. Só que isso não indica que o sistema já está em operação. Você ligou, e aí você vai precisar agora configurar para a velocidade que você deseja. Esse sistema funciona a partir de 40 km por hora. Então, em velocidades abaixo de 40 km por hora, você não vai ter o sistema funcionando. Acima de 40 km por hora, você tem como vir aqui. Eu vou mostrar isso na prática, mas eu quero só explicar para vocês como é que funciona. Então, aqui nós temos dois botões. Aqui a gente liga o controle de cruzeiro. Aqui a gente cancela a operação depois que a gente setou ele. E aqui você desliga caso precise. Com ele ligado, você em uma rodovia ou em alguma avenida grande, digamos que a velocidade da pista seja 90 km por hora. Então, quando você atingir ali 90 km por hora, você vai apertar esse botão. Apertando esse botão, você está configurando o controle de cruzeiro para manter a velocidade para você a 90 km por hora. Ou seja, quando você não precisa mais acionar o pedal do acelerador. Mesmo sem o pedal no acelerador, o carro vai manter para você essa velocidade. Ele vai acelerar se precisar, caso você pegue um aclive e exija um pouco mais de rotação, ele vai fazer isso sozinho por você. Ou caso você esteja em uma situação enfim, ele vai manter para você essa velocidade. Então, o carro assume esse controle e faz a aceleração ou a frenagem, mantendo a velocidade que você definiu ali no painel. Bem pessoal, uma informação que é importante frisar. Esse carro, Mitsubishi SX, ano 2012, pelo menos esse modelo que eu estou dirigindo, esse piloto automático ao qual nós estamos falando, ele apenas te auxilia a manter uma velocidade de cruzeiro. Ele não é aquele tipo de piloto automático, se não me engano, se chama piloto automático adaptativo, ou piloto automático com assistente de frenagem, alguma coisa assim. Ou seja, a frenagem do veículo é feita pelo ser humano. Então, não pense que pelo fato de você estar utilizando um sistema de piloto automático, o carro vai fazer a frenagem por você. Não vai. Toda vez que você tiver uma situação onde você precisa parar, você mesmo manualmente vai ter que fazer a frenagem desse veículo. Se você, em situação de movimento, está aqui setado para 90 km por hora, digamos assim, e aí você lá na frente, você nota que o trânsito está um pouco mais lento. Você tem como vir aqui, nesse botão superior, acionando ele, você vai fazer com que reduza essa velocidade. Então, você pressiona esse botão, ele vai reduzindo. Dos 90 que você havia configurado, ele vai descer para 85, 80, enfim. Você controla isso aqui. E mesma coisa para a questão de aceleração. Se você está numa estrada, que a velocidade é 110 km por hora, você setou ele para 100 km por hora, e aí o trânsito ficou livre, você precisa de um pouco mais de velocidade. Com ele já setado a 100 km por hora, nesse botão de baixo, você vai pressioná-lo e ele vai assumir a aceleração para chegar até os 110 km por hora que você deseja e pronto. Ou seja, de certa forma, você tem aqui um acelerador e o freio nas suas mãos. Bom, uma outra observação. O que eu já pude notar com este veículo é que assim, velocidades acima de 60 km por hora, ele responde muito bem. Ele mantém a velocidade conforme a gente deseja. Velocidades abaixo disso, por exemplo, se eu setá-lo para 50 km por hora, ele já tem uma variação, ele não é tão preciso. Por exemplo, se eu estou setado para 50 km por hora e peguei um aclive, uma descida, ele eleva essa velocidade até uns 70 km por hora. E se eu peguei um aclive, ele deixa cair até uns 40 km por hora para poder retomar a aceleração e manter naqueles 50 km por hora que a gente setou. acima de 60 km por hora, 70 km por hora, ele é preciso. Seja em aclive, seja numa subida, seja numa descida, ele vai manter a velocidade que você desejou. Tá bom? Então vamos para um teste prático, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Bem pessoal, vamos lá. Para o teste prático, eu estou agora na via, só que aqui tem bastante trânsito, então eu vou fazer o seguinte, cruz control ligado, nesse botão eu vou setar o sistema para 80 km por hora, pronto. Aqui ele já está em funcionamento, vejam que o meu pé está fora do pedal de acelerador, e ali no painel, ele mantém para mim os 80 km por hora. Com relação ao que eu falei sobre subir ou descer a velocidade com o sistema acionado. Lá na frente o trânsito está um pouco lento, então eu vou vir nesse botão superior aqui, desculpem, é o contrário. No botão inferior, eu vou apertando e ele vai baixar essa velocidade para mim. Vejam que eu não estou acionando freios, não estou acionando pedal, ele já baixou a velocidade para 70 km por hora. Se eu precisar do inverso, de aceleração, olha só, o carro está subindo rotação por mim, porque agora a gente pegou um aclivezinho aqui, tá bom? Se eu precisar de aceleração, basta eu vir aqui no botão superior, e vejam que ele vai subir rotação, sem os pés no acelerador, tá? Ele vai subir a rotação para colocar na velocidade que eu desejar. Isso é muito bacana, eu penso que isso é muito legal, por um fator importantíssimo. Por exemplo, você colocou numa velocidade de 60 km por hora, que é a velocidade da via onde você está trafegando, você jamais vai precisar se preocupar com a questão de radares, porque ele vai manter essa velocidade para você. Então você tem a segurança de que você vai passar ali na velocidade da via. Isso é muito legal. Vejam só, eu estou controlando o carro apenas aqui no volante. O trânsito deu uma reduzida de velocidade, eu baixei para 60 km por hora através dos comandos no volante. E o mesmo seria o inverso, se eu precisasse de aceleração, eu ia fazer isso também através do volante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou procurar trazer novos vídeos nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de contexto. Se inscreva no canal, deixe seu like. Um grande abraço para vocês e até mais.